A reunião do Parlamento da CDAO, que estava prevista para a Ilha do Sal a partir de 28 deste mês, foi adiada para março e deslocalizada para Senegal. Segundo o vice-presidente desse Parlamento, Orlando Dias, as eleições que estão a decorrer nesta sub-região africana dificultaram a realização do encontro no Sal. Cabo Verde já tinha tudo preparado para receber a próxima reunião do Parlamento da CDAO nos próximos dias na Ilha do Sal, mas recebeu uma comunicação do presidente desse Parlamento a dar conta do adiamento do evento e da sua deslocalização. O evento será agora realizado de 13 a 14 de março em Dakar, Senegal, para que grande parte dos deputados desse Parlamento possa participar. É que neste momento está a decorrer a campanha eleitoral na Guiné-Bissau e há também o rescaldo das eleições no Senegal e na Nigéria. E a agenda ficaria apertada, explica o vice-presidente desse Parlamento. É preciso lembrar que as eleições na Nigéria foram adiadas no dia 16, de 16 para 23. E só a Nigéria tem 35 deputados do Parlamento da CDAO. Mais 10 parlamentares que estavam lá como observadores, ou seja, cerca de 45 deputados não poderiam estar presentes no evento do Sal. Em relação às eleições do Senegal, no início pensava-se que era quase evidente uma vitória do presidente Maquissal na primeira volta, mas depois, em vésperas das eleições, havia dúvidas. E, portanto, pensou-se de que se houvesse precisar de uma segunda volta, o próprio presidente do Parlamento não estaria disponível para estar no Sal. E os deputados do Senegal também. A reunião do Sal versaria sobre questões de turismo na CDAO, mas com a deslocalização do encontro para o Senegal, mudou-se também a ordem do dia. Em Dakar, vai-se discutir essencialmente a moeda única na CDAO e o posicionamento de Cabo Verde sobre esta matéria é subejamente conhecido. Para haver a moeda única, é necessário que nós criemos condições várias. E elas ainda não estão reunidas e vai levar algum tempo para estarem reunidas essas condições. Mas a CDAO conhece esse posicionamento de Cabo Verde antes da programação do evento. Portanto, nós não queremos ligar o adiamento ou a deslocalização da sessão e do fórum para Dakar com esta questão da moeda única. De referir que apenas oito países da CDAO têm a mesma moeda, o franco CFA. Os restantes sete países têm cada um a sua moeda. Cabo Verde, Gâmbia, Gana, Nigéria, Libéria, Guiné, Conakry e Serra Lioa.